Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou sair para brincar No bar da mocinha, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita, a sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10